Bom, eu nasci na igreja católica, mas aos 20 anos de idade eu resolvi me afastar um pouco da minha religião pra conhecer outras crenças. Estudei, lia alguns livros, mas nada do meu interesse e logo, logo eu voltei pro catolicismo novamente. Quando eu voltei, eu já quis voltar fazendo coisas diferentes dentro da igreja. Então eu comecei a fazer cursos pastorais e logo, logo eu tava sendo professora de criança da catequese. Lá na minha igreja eles têm uma missa que eles comemoram que chama Tridentistas, que são aquelas missas que as pessoas rezam em latim e usam véus. Eu quis saber um pouco mais e de cara já fui adicionada no grupo de WhatsApp. Lá tinha muitas pessoas pra frente, estudadas, dedicadas e era o que eu queria pra minha vida. O tempo foi passando e eu confesso que tava um pouco com uma leve depressãozinha, porque minha vida profissional tava estagnada, não tava conseguindo crescer do jeito que eu crescia e isso me deixava um pouco mal. Até que eu conheci um homem lá da igreja. A gente conversava bastante, eu encontrei muitas coisas comuns com ele e confesso que lá no fundinho tinha alguma coisa de afeto por ele. De certa forma, ele fez despertar em mim um sentimento que eu não tinha, que era de namorar, casar, quem sabe construir uma família católica. E nós começamos a nos envolver. Ele me dizia que era virgem, assim como eu. E um certo dia, a gente tava meio que namorando, né? A gente tinha saído, tal. E confesso que fui bem seduzida por ele. A gente começou a ter aquelas coisas bobinhas, assim, que eles pegam, aquelas coisas. Quando eu vi, a gente tava tendo relação sexual. A gente teve relação sexual. E, de certa forma, eu me senti mal porque eu queria me guardar, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa natural que acontecia. O fato é que ele começou a me culpar. Ele começou a falar que ele tava se guardando pra casar virgem e que eu tinha desvirtuado ele, que eu fazia despertar esses desejos dele e que eu era pecadora. E ele jogou a responsabilidade do que a gente fez total em cima de mim. E aquilo, claro, me fez extremamente mal psicologicamente. Eu acabei preferindo me afastar dele e decidi que não teríamos mais nada. Foi quando apareceu um amigo virtual ele. Eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook e eu aceitei e veio puxando o assunto. Ele era um ex-judeu que tinha se tornado católico. Me contou um pouco da história dele. De pouco a pouco, nós fomos conversando. E ele me falou sobre o meu ex-relacionamento. Me disse que ele falava muito bem de mim, que sentia a minha falta, que queria me ver. que era só por questão mesmo de psicológico, que às vezes a gente ia brigar, que a gente não precisava brigar, que a gente podia se reencontrar. E marcou da gente se conhecer, né? E ter uma troca de amigos na casa do meu ex, no caso. Eu fiquei um pouco apreensiva. Eu não queria a reaproximação. Não era algo que o meu coração pedia. Mas eu cedi. Acho que foi um pouco, assim, de pressão. Mas, ao mesmo tempo, eu queria também. A gente ficou mal resolvido e fui. Quando eu cheguei lá na casa do meu ex, ele me tratou extremamente bem. Ele foi super atencioso, carinhoso. Me pediu perdão. E eu perguntei onde estava o amigo virtual. Ele disse que não estava lá. Que eles não moravam próximos. E que ele só tinha planejado aquilo para a gente voltar a conversar. A gente acabou voltando a conversar e tal. Só que... Ele começou a me tratar novamente do mesmo jeito de antes. Sabe? Ele mostrava que ele era um pervertido sexualmente. que ele não tinha respeito nenhum. Eu não gostava daquilo. Sem contar que ele nunca me assumia. Às vezes, ele dava perdida. E quando a gente estava na igreja, ele sentava do outro lado como se ele não me conhecesse. E é claro que aquilo acabava comigo. Me deixava muito mal. Com o tempo, eu me senti tão mal. Eu estava com tanta pressão psicológica. Eu estava com a minha dignidade, com a minha fé tão abalada que eu não estava conseguindo nem ser mais catecista. Eu achava que eu não era digna de ser catecista com as crianças por conta de eu já ter fornicado. E isso começou a me fazer muito mal. Todas as vezes que eu me aproximava desse ex-namorado, o amigo virtual sumia. Mas todas as vezes que eu e meu namorado brigava, esse amigo virtual aparecia e fazia com que eu perdoasse o meu ex. E isso começou a ser constante. E me deixava muito mal, me deixava muito confusa do que estava acontecendo. Quando foi um dia que eu e meu ex brigamos de verdade e esse amigo virtual dele veio conversar comigo, foi quando eu coloquei o ponto final. eu falei que não queria reaproximação, não queria mais saber dele, que eu estava fazendo muito mal, meu psicológico estava acabado, eu precisava me reconstruir, minha vida profissional precisava de andar e tipo, eu estava sentindo que estava me fazendo muito mal tudo aquilo. E foi quando esse amigo virtual foi e contou para o padre da igreja tudo o que eu estava fazendo. Sem contar que esse amigo virtual virou para mim e falou assim para mim que eu tinha perdido minha virgindade, que eu tinha tirado a dignidade do amigo dele, que eu tirei a virgindade dele, que eu era uma sem-vergonha, que eu era perversa, que eu era suja. Nossa, ele falou tanta coisa, tanta coisa pesada que eu fiquei muito mal. Eu cheguei no meu ex para conversar e ele virou para mim e falou para mim que ele não tinha dito nada. Hoje eu fico perguntando como que ele não disse nada para o amigo virtual e o amigo virtual dele sabia de tudo aquilo, né? E eu ainda acreditei no meu ex, vocês acreditam? Só que aquele lance continuou do jeito que estava, o padre ficou sabendo de algumas coisas, todo mundo começou a comentar na igreja, comecei a ser julgado, comecei a ser criticado e o meu ex não moveu um dedo para poder me defender, sabe? Ele não fez nada para me colocar em outra posição, para me tirar daquele buraco que todo mundo estava me enfiando e ele estava lá, saindo como santo, como se eu fosse a perversa de verdade. Então, para não passar por toda aquela situação, eu decidi me afastar. Me afastei da igreja, me afastei das pessoas e automaticamente a minha fé ficou muito abalada, né? O meu relacionamento com Deus ficou muito abalado e aquilo estava acabando comigo. Bom, com o passar do tempo, eu acabei pedindo conselho, ajuda abrindo para um outro padre que eu conhecia e eu contei tudo, tudo, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando, toda a situação que eu estava, tudo que estava acabando com o meu psicológico, com o meu emocional e ele me abraçou. Ele me abraçou, ele rezou comigo e ele me mostrou que ele não estava ali para me julgar, ele estava ali para me mostrar que Deus é amor, né? E automaticamente a minha fé começou a ser reconstituída. O que acontece é que com o tempo, com essa força que eu recebi com esse apoio, eu comecei a descobrir que na verdade o meu ex era um psicopata. Teve um dia que eu cheguei e peguei ele no ato da mentira e foi quando a gente começou a ter alguns tipos de desentendimentos e algumas pessoas da igreja começaram a perceber quem ele realmente era. E por incrível que pareça, o padre não acreditou em mim, o padre continuou acreditando nas mentiras do meu ex só porque o meu ex era homem, parece que a palavra dele valia mais. Então aquilo me magoava muito. Só que eu peguei e descobri que na verdade ele fazia isso com várias mulheres. É tipo um golpe, entende? Ele fazia isso com várias mulheres católicas, ele gostava de tirar a dignidade das mulheres e ainda fazia elas se sentirem culpadas por isso. E depois eu descobri que o amigo virtual dele na verdade era ele. Não existia amigo virtual. Ele que era o psicopata, ele que usava essa amizade que provavelmente era um perfil fake de uma pessoa que talvez tenha até morrido, a gente não sabe, pra poder fazer isso com várias pessoas. Eu fiquei muito mal com tudo isso, mas eu me afastei. Hoje, graças a Deus, eu tô muito melhor. Eu até tentei sair um pouco da minha religião, buscar outras crenças, buscar outras ajudas, aí é que eu fui julgada pelas pessoas da minha igreja. Todo mundo me apontava o dedo, todo mundo falava de mim, mas ninguém tinha coragem de vir me perguntar se eu tava precisando de alguma coisa. Depois de todo esse processo, ele continuou mandando mensagem, ele começou a me ameaçar, ele colocou pessoas, ele começou a me expor nas redes sociais, ele começou a me expor geral pra todo mundo, ele começou a falar de mim, começou a falar da minha vida, começou a me provocar, começou a falar sobre os atos sexuais. Sério, ele me colocou lá no chão, me colocou com a mulher mais suja do mundo, eu me senti muito suja. E ele ainda colocou o amante dele, outra mulher, pra me mandar mensagem, pra julgar e falar da minha aparência, falar do meu corpo, pra me fazer sentindo mal. Foi tão ruim, tão ruim, que eu abri um boletim de ocorrência contra ele, uma medida protetiva pra ele não poder chegar perto de mim, denunciei mesmo, entendeu? Eu coloquei no lugar dele e tentei buscar a minha fé, tentei me reerguer e tô assim. Hoje, eu sirvo a comunidade do padre que me estendeu a mão na época, que me deu todo o apoio do mundo. Eu não penso de jeito, eu descarto toda e qualquer possibilidade de relacionamento, de casamento, de namoro, não é o que eu quero. E o meu foco, de verdade, são ajudar mulheres, apoiar mulheres e acreditar em mulheres que passam por relacionamento abusivo, que passam pelo transtorno psicológico e emocional que eu passei. Porque, infelizmente, tem muitas igrejas que elas ainda tendem a ser machistas, né? Porque quando você só acredita no homem, você tá sendo machista. Outra coisa, eu parei de acreditar que eu era suja porque eu tinha tido relação sexual. Não é porque eu tive uma relação que não era a minha vontade, que eu queria casar virgem, que eu sou suja. Muito pelo contrário, é uma coisa natural que acontece com todo mundo e é uma coisa do corpo. Então, eu não peso mais o meu psicológico por isso. E hoje, eu ajudo mulheres exatamente a não se sentirem assim, não se sintam pesadas porque você perdeu sua virgidade com a pessoa que você não queria, não foi no momento, do jeito que você queria. Você não é culpada pelos seus erros do passado. Oi, my cats, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente conta aí sobre crença, sobre religião, sobre machismo, né? Sobre relacionamento abusivo. Infelizmente, quando nós estamos na igreja, nós estamos mais propícios a nos sentirmos mal com as coisas mundanas. Qualquer coisinha pequena se torna uma coisa muito grande. Então, às vezes, você está bebendo uma cervejinha, você bebe demais, você passa do limite, você fica se martirizando depois. Você gosta de alguém, você passa dos limites, você fica se martirizando depois. Mas, gente, tudo é natural do corpo. Por isso que eu falo que o extremismo, ele faz mal. Tudo tem que ter limite. Não é porque, às vezes, você cedeu o limite, mas é algo que não foi prejudicial, que você tem que ficar se martirizando. Porque acaba que o que vai acabar com o seu psicológico não foi o ato de você ter feito, mas o ato de você, todos os dias, ficam se culpando de ter feito isso. A melhor forma é você tentar lidar com isso com uma forma natural. Aconteceu, aconteceu. Se não tem como ser reversível, então vamos buscar uma forma de aceitar essa situação para você não carregar dor e não desenvolver outros tipos de problemas psicológicos. Porque se o seu emocional ficar ferido, a probabilidade de você desenvolver qualquer tipo de depressão, ansiedade, câncer, tudo isso vem do nosso emocional. Por isso que a gente tem que estar sempre se tratando, principalmente para as mulheres que buscam uma religião e buscam ser certas na palavra de Deus. Deixe nos comentários se você também já passou por qualquer tipo de situação. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.